A MISCULA 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 Orelha do bolo A MISCULA Mas na indústria A MISCULA A MISCULA A MISCULA A MISCULA A MISCULA A MISCULA Eles cobrem seus estudos Quem carrega em seus contos A resposta do seu Por um destino Eu sou mais um senhor O que é que é que é a nossa quarteira Sou ninguém é de frente Quem é de mangueira? Quem é de mangueira? Eu sou tudo nosso que dão O quilombo de mangueira Se pega a manhã de pé O quilombo de mangueira Lanta por causa do pé É bem de caminhar Nossa de madamba Você está de lado e de lada O quilombo de mangueira Se pega a mangueira O quilombo de mangueira Traz a fundo, pendomblé É bem de caminhar Nossa de madamba Você está de lado e de lada Você está de lado e de lada Você está de lado e de lada Meu carnavalesco, signa em França Você vai fazer história na mangueira É de arrepiar Aqui é o povo de mangueira